A Covid-19 tem permitido encarar novos desafios nos estabelecimentos de ensino, sabemos que não tem sido diferente. Já no final desse trimestre, algumas escolas avaliam pela positiva o funcionamento desses estabelecimentos, levando em consideração as medidas sanitárias que devem ser seguidas para evitar qualquer contágio da Covid-19. Uma avaliação que obtivemos de alguns responsáveis do ensino básico e do pré-escolar garantem que até o momento não surgiram casos de infecção, o que tem sido motivador para seguir em frente com o ensino. Na medida em que ainda não tive nenhum caso de Covid-19 na escola nem no jardim, já que eu trabalho com o pré-escolar. Não veio para a formação de prevenção de Covid, não fazemos nos testes para Covid, não fazemos nos inspeção para não bem trabalhar com crianças, se não está fazendo a rotina de todo ano, entre as mesas, não tomamos tudo com as medidas. Crianças estão trazendo máscara de casa para o jardim, olha que chega ali no jardim, não está trazendo máscara, eles ficam mais à vontade, eles ricos companheiros, eles olhem a expressão de companheiros, só nós que está trazendo máscara. E até agora, nós não temos nenhum caso positivo dessa doença? Não, por acaso, nunca temos nenhum caso. É preocupante o caso que surge dia a dia, certo? É preocupante, mas só que nós tomamos medidas de prevenção. Nos atinam e continuam na porta, que tem medida de temperatura, no destino de alcoógeno na sala, sala de higienizado, sério para a manhã, horas que o professor, se sai 11h40, tem medo de higienizado. A cidade da Praia foi o único município a iniciar o ano letivo um mês depois da abertura oficial. Com algum atraso, esta professora mostra a preocupação do pouco tempo de ensino disponível para cumprir com o programa. Para a nossa escola, um dia não, um dia também, e tem pouco tempo de ensino. É até 11h40, uma vez em dia e meio, dia e meio. Está difícil de ser, mas não fui preparado para conseguir atingir todo o objetivo. Simão, a que pais gostam de estudar naquele momento? Já se está mais confiante de trazer seus filhos para a escola? Por acaso, sim. No início ainda tive um pouco de resistência dos pais, mas nesse momento o pai já está, tudo está a ir ao jardim, à escola. Entretanto, ressaltam que por serem estabelecimentos de ensino dedicado aos mais pequenos, estão impressionados com o comportamento dos alunos em adaptarem com as medidas sanitárias.